Música Estamos de volta com o nosso Papo Livre, o Papo Livre agora é com o Arthur Oliveira, ele que é lutador de MMA, o Arthur que já esteve no nosso programa e está voltando hoje porque esse mês ele embarca para os Estados Unidos, para Oklahoma City, onde vai participar de uma luta num cassino lá. Arthur, obrigado pela sua volta ao nosso programa e conta para nós que novidade é essa. É, foi um projeto que a gente começou desde o começo do ano, a gente está trabalhando bastante para tentar fazer uma luta internacional e a gente apareceu em uma oportunidade boa nos Estados Unidos, vai ser em Oklahoma, vai ser num cassino mesmo, tanto que o nome do evento se chama Sugar Creed, que é o nome do cassino onde eu vou estar disputando o cinturão na verdade, é um cinturão do evento. Como é que você faz? Você tem que se credenciar para ir para uma luta dessa ou você tem que ter um cinturão também, tem que estar em uma categoria, como é que funciona isso? A verdade é, eles vão, primeiramente eles vão olhar meu cartel de lutas, para ver quantas lutas eu tenho, que a federação tem todo esse controle. A brasileira? A brasileira e a internacional, a gente tem tudo isso. Aí eles analisaram o meu cartel, viram que eu tenho um bom resultado e tentaram fazer uma luta já para disputar o cinturão. Ah, e você vai disputar contra quem? O nome do atleta se chama Nick Burgos. Lá, ele é americano? É, ele é americano também. Então é uma responsabilidade até um pouco maior, né? A sua categoria é? 57 quilos, peso mosca. Mosca, é o Eder Jofre dos tempos modernos aqui. Se eu for bom igual ele foi, eu estou feliz já. Como é que funciona, olha, para você que não assistiu o primeiro programa que ele esteve aqui conosco, o MMA, qual é a categoria, o que que se, vamos dizer assim, que tipo de luta se usa? O vale tudo? Como é que funciona? É, na verdade o MMA é o antigo vale tudo, né? Hoje em dia ele não vale tudo, né? Já não vale tanto assim. É, tem muita regra para a integridade do atleta, né? Mas, como diz o MMA, o MMA é a mistura de artes marciais. Então, cada atleta ele vai tentar ser o mais completo possível em cada arte. Não dá para ser bom em tudo. Mas, porém, você tem que ser bom em alguma modalidade e ser regular para bom em todas as outras. Porque você precisa de todo esse respaldo técnico durante a luta, né? Qual é a luta que você mais utiliza? Qual é o seu estilo que você emprega nas lutas? É, hoje eu estou trabalhando bastante, que é o meu estilo que é a parte de boxe e a parte de Muay Thai também, a parte de chute de joelhado. Mas eu gosto para essa parte de luta em pé, porém eu treino também o resto das lutas com a parte de jiu-jitsu, para me defender no chão, a parte de wrestling, que é a parte de queda e defender as quedas para ficar em pé ou derrubar o atleta. Eu vi outro dia uma luta onde o cara chegou batendo, 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 né? Eu falei, puta, vai matar o cara, né? E é pancada, né? Com o joelho, com o pé, com tudo. Eu falei, nossa, e o comentarista lá, o locutor aliás, porque está acabando, está derrotando o sujeito, vai arrebentar e tal e coisa, tal e coisa. O comentarista virou e falou assim, olha, esse outro, o que estava apanhando, ele tem a fama de ser mais efetivo nas lutas. Por quê? Porque quando ele bate, ele derruba, ele deve estar cansando o adversário para depois bater. E dito e feito, no segundo round lá, o cara deu uma bobeada, ele deu uma socada do sujeito, do jeito que ele caiu, ficou. Aí eu pergunto para você, como é que é apanhar para burro para depois bater no outro? Como é que eles se preparam? É, eu acho que é de cada atleta. Eu sou um atleta que, particularmente, até muitos, vocês, às vezes, falam que eu apanho bastante no primeiro round, eu tenho que dar uma acordada, eu acho que eu só acordo apanhando, aí depois eu vou entrando. Mas é que a gente não pode vacilar tanto. Mas é o treino, né? Você não pode, ninguém treina para apanhar, né? Mas você consegue assimilar melhor os golpes, né, durante a luta. Já aconteceu de você sair e ir direto para o hospital? Uma vez eu já fui, mas só para fazer um check-up mesmo, que eu tinha cortado a boca, e o superstito estava meio inchado, mas só para eu ver se ia precisar dar ponto, alguma coisa, aí eu fui direto. Você já viu a luta do nego sair esteirado e ter que ir para o hospital? Teve um atleta que treinou comigo, o Danilo Ruiz, que ele nocauteou o cara, o cara teve que sair de maca direto para o hospital. Cacilda! E aí, o que que rola? O que que acontece numa situação dessa? O cara fica internado? É, já tem atletas que, principalmente em eventos maiores, que já são obrigados a sair de eventos e ser internado. Depende da lesão ou não. Tamanho da pancada. É, às vezes o cara, às vezes o atleta, ele tem uma lesão muito grave, ele já tem que ir para fazer todo o check-up. Ou no caso mais extremo, igual foi do Anderson, que ele quebrou a perna, já foi internado, já foi direto para a cirurgia. Caraca, meu, o que que é isso? E aí, como é que funciona? Como é que rola essa história do doping? Porque, por exemplo, você tocou no nome do Anderson lá, e ele sempre disse que foi um cara quadradão, que nunca usou doping, que sempre foi um cara muito focado. E aí, quando veio o escândalo, ele falou, não, 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 depois ele assumiu. O que que é o doping nessa hora? Pode ser qualquer substância? Como é que funciona isso? O doping, ele tem uma lista muito grande de substâncias. Às vezes você pode tomar uma aspirina, dar doping. Ah, mas eu tomei uma aspirina. Tem, tem atletas que, que tem até, na verdade, casos olímpicos, que o atleta tomou um medicamento mesmo para dor, ou algum corticoide, que, tem alguns corticoides que são esteroidais, que o cara toma e cai no doping. Para o cara explicar isso aí é muito complicado, mas tem substâncias que se bater no doping já era, o diurético é um. O diurético, se cair no doping, independente da situação, como tem atletas que já chegaram a usar diurético para perder peso, para entrar na categoria, mas ele cai no doping porque ele é extremamente perigoso para a saúde, e ele é uma substância que, tecnicamente, ela cai no doping porque você está tentando esconder as outras. Você força a diurese para liberar, para tirar do corpo. Mas tem drogas que caem muito fácil. E que tipo de droga esses caras tomam, por exemplo? Algum tipo de anabolizante? Sim, sim. A grande maioria dos atletas, principalmente de MMA, ou até atletas de alto nível, eles usam a base de testosterona, a boa, até o próprio GH, para melhorar o condicionamento físico durante o treino, né? Porque é igual na época que teve o TRT. TRT é a posição de testosterona. Tem atletas que precisam, como qualquer pessoa normal, que tem níveis baixos de testosterona. Alguns atletas utilizavam com a liberação médica, então a comissão liberava eles, mas o que acontecia? Eles usavam muito alto no treinamento e quando chegava perto da luta, na época de fazer o doping, eles diminuíam, passavam na liberação, só que todo o treinamento ele fez em alto nível. Entendi. Um alto índice de doping. Ou, por exemplo, esses suplementos aí, que também são sintéticos, eles caem no doping também ou não? Não, não, porque a grande maioria dos suplementos, eles são de substâncias que já são encontradas na parte de alimentação. Não vai chegar a ter um nível tão alto de anabolismo. Como droga sintética. Isso, com certeza. Ah, entendi. Porque muita gente usa suplemento direto, né? Até recentemente, passei para uma cirurgia e tive que usar. Coisa horrível. É ruim pra caramba. O tal de... Sei lá, um potão enorme, você tem que tomar que é doce, é ruim, que é o cão. Mas não, tem que tomar, tem que tomar. E daí eu fico imaginando o atleta que faz isso por... Além de ser caro pra chuchu, né? Ah, a suplementação no Brasil, ela é muito cara. Como qualquer outra coisa, assim. E você for importar, também fica caro. Por causa do dólar, essas coisas. Mas como o atleta, ele de alto nível, tipo no meu caso, ele faz 4 a 6 treinos por dia, só a alimentação não dá conta. Então a suplementação, ela entra pra suprir toda a necessidade que o atleta precisa. Você tem uma nutricionista que tem... Ou um nutricionista que acompanha? Tem, eu tenho um nutricionista, o Bernardo Maia. Ele sempre tá mandando toda a minha dieta. Tanto a comida como a suplementação. Ele que monta tudo. Você fala, Arthur, você tem que comer isso, 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 tal hora, tal hora, tal hora, tomar esses suplementos, tal hora, tal hora, tal hora, beleza. Eu pego e faço certinho. Entendi. Porque você tem que estar... Como é que é o seu dia a dia de treinamento? Ah, eu geralmente faço de 4 a 6 treinos por dia. O que é esses 4 a 6 treinamentos por dia? Eu divido a parte de preparação física, onde eu faço a parte de... Você acorda que horas? Já depende do dia. Porque como eu ainda tenho que dar aula, tenho que trabalhar, tem dia que 6 horas da manhã eu já tô dando aula já. Mas é uma média de 6 a 7 horas da manhã, eu sempre tô acordando. Aí depende do dia eu faço ou a parte de preparação física na crostídea da Etuba, eu faço toda essa parte de musculação. Aí eu divido também com as partes de lutas técnicas também. Eu faço a minha parte de luta aqui em Daetuba mesmo e tem duas vezes por semana eu vou pra Campinas treinar. Entendi, então você tem uma rotina bem puxada, a verdade é essa? Sim. Na verdade é que eu falo, no Brasil é muito difícil ser atleta, porque são poucos atletas que são só atletas, que acordam 10 horas da manhã, vai, treina, descansa e a grande maioria tem que trabalhar e mesmo assim conseguir treinar. Ah, eu sou um, por mais que eu faça 4, 6 treinamentos por dia, só que eu tenho que dar mais 10 aulas por dia também. Caraca, você dá aula do que? Eu dou aula tanto de personal trainer, porque eu sou formado em educação física e a parte de lutas também. Caraca, quer dizer, além de você ter isso como hobby, você tem que trabalhar pra bancar, porque claro, bom, deixa pra lá, eu ia fazer uma brincadeira, é melhor não fazer. Agora, claro que você tem também o apoio do seu pai, que é uma figuraça que tá nessa área também há muito tempo, né? Não, ele é fora de sério, assim, a galera tem um respeito muito grande por ele e eu principalmente, porque independente de ser meu treinador e meu pai, ele é o cara que sempre tá comigo, tanto que nessa viagem, como a gente não vai poder levar muita gente, vai eu e ele e meu irmão só. Tá. E ele que é, ele é a voz que tá sempre atrás de mim, ele que tá, ele é o cara que me dá dura, às vezes eu tô, tá, 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 ele não, peraí, ó, senta e vamos conversar, é assim, assim, assim. E como é que é ele na hora da luta lá, ele fala, dá palpite, como é que é? Ele fica berrando lá o tempo todo? Acho que já são 15 lutas eu e ele junto, então a gente tem uma ligação muito grande dentro do octagon, né? Tem hora que eu tô vendo que não tá dando, assim, aí acaba o round, ele sempre fala Arthur, você tá fazendo isso, isso, errado, faz isso, vamos trabalhar isso aí, pá, vamos, levanta, você consegue ganhar, vamos lá, vamos lá. Então não só a parte motivacional, mas também ele faz toda a parte técnica comigo também. Que ele dá um up ali. É, é a voz que eu ouço, né? Entendi. E como é que seu pai começou com isso? Em relação à luta? A luta, é. Ah, ele começou há muito tempo, né? Na verdade ele fala que meu avô colocou ele pra treinar porque ele só arrumava briga, né? Aí ele pegou o gosto. Que doideira, cara. E como é que você enveredou pra isso aí? Foi por influência do seu pai ou deu na sua telha aí? Não, na verdade, meu pai sempre falou, Arthur, treina à vontade. Eu sempre fui treinar, eu ia na academia, mas eu nunca ia pra treinar, eu ia só lá pra... Xeretar. Divertir. Aí depois de uns 14 anos, eu comecei a treinar sério. Aí eu comecei a fazer uns campeonatinhos amador, de Muay Thai, comecei a lutar. Aí teve uma época que eu machuquei minha mão, quebrei a mão mesmo, assim, fiquei quase um ano sem fazer luta. Só treinando mesmo. Aí quando eu fiz, acho que 18, 19 anos, eu falei, acho que eu vou fazer educação física, porque era uma coisa que eu sempre gostei, sempre gostei da parte de treinamento e tal. Falei, Arthur, você vai fazer educação física? Você quer pensar em lutar? Você tá pensando em lutar? Falei, ah, vamos lutar. Aí eu comecei a lutar e levei isso mais... Profissionalmente. Profissionalmente, hoje em dia, não vivo só disso, mas esse é o meu plano A, né? E, por exemplo, nessas lutas que vocês vão, como é que funciona a grana? Você ganha pra ir, mas você tem que investir antes, ou a federação paga alguma coisa, como é que funciona? Na verdade, os eventos pagam pra gente, só que a gente tem um gasto muito grande durante a preparação, então às vezes a gente fica meio, ou você paga pra lutar hoje em dia, ou você não ganha muito, né? É difícil, no Brasil, difícil. Fale uma coisa fácil, bom, fale uma coisa fácil nesse país. Nada, nada, não tem como. Fácil é ser ministro, mas depois que você vira um ministro, aí é uma festa, né? O duro é chegar lá, né? Mas tudo bem, vamos que vamos. Arthur, sucesso pra você, depois você volta aqui pra gente pra contar como é que foi, grava lá, traz as imagens pra gente poder mostrar o nosso programa e sucesso. Desejo pra você todo o sucesso do mundo lá. A gente vai trazer esse cinturão aqui pro Brasil, principalmente pra gente trazer pra Ituba aqui. Legal, legal, vai ser um prazer recebê-lo aqui, tá bom? Tá bom, Gê? Obrigado mais uma vez. Obrigadão. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência, eu fico por aqui. Não saia daí, tem mais programação da nossa TV ainda aí arrolando na sua telinha. E... até o próximo encontro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto